Deixe seu like nos próximos 5 segundos pra você receber a skin da bananinha Deadpool totalmente de graça. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Jeffrey aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite aqui no canal. E é o seguinte rapaziada, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os novos desafios da semana 9 da skin do Deadpool e os possíveis novos estilos grátis da skin do Deadpool, espectro e sombra. Então assista esse vídeo até o final pra você ficar sabendo de todas as novidades. Vazamentos e notícias a respeito do Fortnite Battle Royale. Bom rapaziada, mas antes desse vídeo começar, eu preciso da ajuda de todos para deixar o like no vídeo. Também se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não estar perdendo nenhum vídeo aqui do nosso canal. Já estamos muito perto da meta dos 210 mil inscritos. Então quem não tá inscrito aqui no canal, se inscreve e bora tentar pegar aí 250 mil inscritos até o final desse ano. E bom rapaziada, faz tempo que eu não peço isso, mas bora compartilhar o canal para 3 novos amigos. Rapaziada, se cada inscrito aqui do canal compartilhar o canal hoje pra pelo menos 3 amigos, a gente vai chegar logo na meta dos 250 mil. Então compartilha o canal pra 3 amigos seus, abre o Fortnite de vocês, deixa o grupo aberto. Os primeiros 3 amigos que entrarem, vocês pedem pra eles se inscreverem aqui no canal. E bom, agora sim, vamos para o vídeo. Stealth Controles, os melhores controles personalizados de PS4 e Xbox One com Trigger Stop e Pedals com o melhor custo do mercado estão nessa loja. Utiliza o nosso cupom GGALISTAR e tem a vantagem em cima do seu oponente. Link na descrição. Esses são os últimos presentes do especial de 200 mil inscritos, onde vou dar 10 mil V-Bucks em prêmios absolutamente de graça para inscritos do canal. Eu estou enviando vários presentes absolutamente de graça, pacotes das lendas Deadpool e skins da Páscoa. Isso inclui skins grátis e emoticons grátis. Agora se vocês quiserem ter a chance de receber um presente grátis de mim, tudo que vocês precisam fazer é ir na loja de itens e apoiar a tag GGALISTAR-YT. E deixa várias vezes aí nos comentários o seu nick da Epic e qual plataforma você joga pra poder te adicionar e te enviar um presente do Deadpool absolutamente de graça. E deixa aí nos comentários se você prefere um item da Páscoa ou um item do Deadpool. Eu estou escolhendo diversos inscritos do canal para ganhar itens absolutamente de graça. E agora vamos chegar na meta dos 250 mil inscritos, pra que a gente dobre a meta de V-Bucks e possa doar até 30 mil V-Bucks absolutamente de graça em uma semana para os inscritos do canal. E eu confio em vocês pra estarem se inscrevendo e me apoiando na loja. E se vocês estiverem em Instagram, me sigam no Instagram, é GGALISTAR.OFICIAL, o link está aí na descrição. E agora eu quero falar com vocês a respeito dos novos estilos da skin do Deadpool, espectro e sombra. Recentemente foram lançados os desafios da semana 8 da skin do Deadpool. A gente receberia gratuitamente na nossa conta um estilo totalmente de graça da skin do Deadpool. E esse estilo é o estilo dele sem a máscara. E para completar esse desafio, você teria que encontrar uma boia do Deadpool que fica no quarto da Sky e iniciar uma partida do Battle Royale e dançar na pista de dança do iate do Deadpool. E após completar esses dois desafios, a gente receberia na nossa conta o estilo do Deadpool sem a máscara. E esse estilo é um dos melhores estilos de skins que a gente tem até hoje no jogo. Por mais que o Deadpool seja feio, sem a máscara, a Epic Games caprichou muito bem nesse estilo, onde você pode perceber alguns detalhes exatamente parecidos com o do filme. Porém o tema do vídeo não é esse. Essa foi apenas uma observação que eu tive. Então deixa nos comentários também se você achou um estilo da hora o Deadpool sem a máscara. Bom, e após vocês completarem os desafios da semana 8 do Deadpool, entrando lá no computador dele, vocês vão perceber que a gente já pode estar liberando na próxima semana os desafios da semana 9 do Deadpool. E há muito tempo atrás havia sido vazado por leakers que a gente receberia 9 desafios da skin do Deadpool. Porém pode ser que a gente receba a mais de 9, e sim 10 desafios. Porém esse leaker que vocês estão vendo na tela, ele falou que a gente teria apenas 9, ou seja, 9 desafios da skin do Deadpool. Porém eu acho que a gente pode ter 10 desafios, porém ele não achou o décimo desafio dentro dos arquivos. E atualmente a gente ainda não tem os desafios da próxima semana vazados. Porém a gente já tem algumas especulações. Recentemente foi vazado que o QG do Deadpool vai ficar 100% submerso. Eu mostrei tudo isso no vídeo anterior aqui do canal, se você ainda não assistiu, clica nesse card que tá aí na tela pra vocês assistirem. Porém uma coisa que eu esqueci de falar naquele último vídeo, é que a gente vai estar vendo o Deadpool utilizando uma máscara pra poder respirar embaixo da água. E essa máscara já é uma máscara muito conhecida por muitos jogadores no Fortnite. É a máscara da skin Operação Snorkel. O Deadpool vai utilizar exatamente essa mesma máscara para sobreviver embaixo da água. E bom, como vocês já podem ver, a gente vai estar recebendo em breve, os novos desafios da semana 9 da skin do Deadpool. Se vocês entrarem no computador de vocês, vocês vão ver que sim, a gente pode ver ali embaixo o que vão vir sim os desafios da skin do Deadpool da semana 9. E na comunidade do jogo, no Reddit, no Twitter e em vários outros locais espalhados pela internet, a gente pode já ver concepts do que pode estar por vir nos próximos desafios das próximas semanas da skin do Deadpool. Muita gente está teorizando que a gente pode estar recebendo gratuitamente após completar dois desafios de cada semana, da 9 e da 10, um estilo absolutamente de graça do Deadpool. Calma aí, você deve estar se perguntando nos comentários, cara, a gente já recebeu um estilo da skin do Deadpool. É o Deadpool sem a máscara. Porém, galera, pode ser que a gente receba em breve no Fortnite um estilo espectro e um estilo sombra da skin do Deadpool. Isso faria muito sentido, já que nessa temporada, a gente tem um estilo para cada skin. Estilo espectro e estilo sombra. Apenas para a skin da Maia que a gente não tem esses estilos. E no trailer da skin do Deadpool, a gente pode ver o Deadpool sentado numa privada, enquanto uma voz chama ele de Agente Deadpool. Deadpool, por favor, se apresentar ao comando. Deadpool, por favor, se apresentar ao comando. E também já foi criado uma concept a respeito disso, que é essa concept muito legal que vocês estão vendo na tela da skin do Deadpool estilo espectro e estilo sombra. E agora eu quero falar com vocês a respeito do verão que vai estar chegando em breve no jogo. Caso vocês não lembrem, no verão do ano passado, a gente recebeu os 14 dias de Fortnite de verão. E nesses 14 dias, eu acho que a gente tinha recebido algumas recompensas de graça. Por exemplo, aquela batidinha lá de bananinha que a gente recebeu. E outras coisas que eu não lembro agora, mas a gente recebeu vários presentes gratuitos nos 14 dias de verão do ano passado. E nesse ano, rapaziada, a gente pode estar recebendo mais itens de graça. E inclusive, um item do Deadpool de graça, manos. E tem muita gente falando que, na verdade, a gente receberia dois itens do Deadpool. Uma mochila do Deadpool em forma de boia, de unicórnio, que a gente consegue encontrar no iate do Deadpool. E uma bola de praia, que foi encontrada as texturas dentro dos arquivos de jogo, que a gente vai estar recebendo totalmente gratuito em breve no jogo. E eu confio muito nessa teoria. A gente pode acabar recebendo em breve no Fortnite de novo. os 14 dias de Fortnite. Inclusive, lá no modo salve o mundo, a gente já tem esse lobby totalmente customizado de praia. E a gente pode estar recebendo esse mesmo lobby no nosso lobby do Battle Royale. Cara, olha só que lobby bonito. E bom, rapaziada, hoje pela manhã foi vazado quatro imagens do evento ao vivo que a gente vai estar recebendo em breve no jogo. São algumas texturas de coisas que a gente vai estar recebendo em breve nesse evento ao vivo do Fortnite da temporada 2 do capítulo 2. A gente recebeu algumas imagens da onde a gente consegue ver no lobby e no passe de batalha. E muitos leakers estão falando que esse local vai virar um local jogável no jogo. E pode ser que em breve a gente consiga entrar dentro desses locais durante as partidas do jogo. E agora eu vou deixar aí na tela pra vocês verem essas quatro imagens que foram vazadas. E aí 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 Tchau, tchau. E bom rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu até aqui, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Não se esqueça de passar no meu canal secundário, tem live todos os dias por lá mostrando a loja de itens, brincando com os inscritos, dando presentes, mestre mandou e várias outras brincadeiras com os inscritos. E por lá também eu dou presentes absolutamente de graça, o link tá aí na descrição. O nome do meu canal é secundário, Gigi Alistar 2. Me segue no meu Instagram, o link também tá na descrição. E um abraço e até o próximo vídeo aqui do canal. Fui!